Você gosta Eu sei do que você gosta Azul, eu sei do que você gosta Suor, eu sei do que você gosta O mar, eu sei do que você gosta Amar, você gosta de mim Mesmo assim você gosta de mim Você gosta que eu te cura Agosto, setembro, e outubro Chuva, vento, lua, sombra, sombra Você gosta de mim Mesmo assim você gosta de mim Mesmo assim você gosta de mim Você gosta que eu te cura De agosto, setembro, e outubro De chuva, vento, lua, sombra Você gosta Você gosta que eu te cura E mesmo assim você gosta de mim Suor, eu sei do que você gosta Azul, eu sei do que você gosta Eu sei do que você gosta O mar, eu sei do que você gosta Amar, você gosta de mim Eu sei do que você gosta Eu sei do que você gosta azul 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 Eu sei do que você gosta amar Você gosta que eu te curro De agosto, setembro, outubro De chuva, vento e lua de sombra De chuva, vento e lua de sombra De chuva, vento e lua de sombra De agosto, setembro, outubro Você gosta que eu te curro De agosto, setembro, outubro De chuva, vento e lua de sombra De chuva De chuva Você gosta Eu sei o que você gosta Azul, eu sei o que você gosta Suor, eu sei o que você gosta Do mar, eu sei o que você gosta Você gosta Eu sei o que você gosta Azul, eu sei o que você gosta Suor, eu sei o que você gosta Do mar, eu sei o que você gosta Amar Você gosta de mim Mesmo assim você gosta de mim Você gosta que eu te cubra Do gosto Setembro E o tubo Chuva Vento Lua Sombra Sombra Você gosta de mim Mesmo assim você gosta de mim Mesmo assim você gosta de mim Mesmo assim você gosta de mim Já gosto, sinto, e tudo, de chuva, vinto, e tudo, de sombra, você gosta. E mesmo assim, você gosta de mim. Suor, eu sei que você gosta, azul, eu sei que você gosta, eu sei do que você gosta. O mar, eu sei que você gosta, a mar, você gosta de mim. E mesmo assim, você gosta de mim. Eu sei que você gosta, azul, eu sei que você gosta, suor, eu sei que você gosta, eu sei que você gosta, amar, você gosta de mim. Você gosta que eu te cubra, de agosto, setembro, outubro, de chuva, vento, e lua, e sombra, de chuva, vento, e lua, e sombra, de chuva, vento, e lua, e sombra. De agosto, setembro, outubro, você gosta que eu te cubra, de agosto, setembro, vento, e lua, e sombra, e lua, e sombra, e lua, e sombra. O mar, eu sei que você gosta, você gosta de mim.